Então vamos lá, vamos retomar aqui a lei de drogas. A gente parou aqui, né? Item 3 das atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção de usuários dependentes de drogas. A gente tinha visto logo pela manhã o item 2, que é o Sistema Nacional de Política de Drogas, e viu aqui a introdução de capítulos de exposições preliminares, o SISNARME, Sistema Nacional de Política de Drogas, se não, o SISNAT, o SISNARME é do topo de mar, mas agora a gente vai ver as atividades de prevenção de uso indevido, atenção e reinserção social de usuários dependentes de drogas. Vários dispositivos que tratam do SINAT, artigo 1º, artigo 3º, inciso 1 e 2, artigo 4º, inciso 10, artigo 5º, inciso 3, mencionam como objetivos da lei, foi isso que a gente marcou ainda agora, de manhã, prevenção, prevenção ao uso indevido e repressão ao tráfico. Isso a gente vai ver lá no crime, que é muito claro isso, o usuário sempre vai ser tratado de forma mais repressiva, tanto é que não tem nenhuma punição do ponto de vista de restrição de liberdade, só para o traficante, o usuário sempre vai ter aquelas medidas alternativas. A repressão à produção não autorizada ao tráfico. A lei de uso de drogas tem, portanto, duplo objetivo, um relacionado à prevenção, atenção e reinserção social dos usuários independentes, e outro relacionado à repressão, à produção e ao tráfico de drogas. Então, você tem dois objetivos, um é a prevenção e atenção à reinserção social, e o outro é a repressão, opa, repressão ao tráfico, à produção não autorizada e ao tráfico e início de drogas. Lembra que eu falei que, no caso, não sei se a gente falou de manhã aqui, no caso, não é que a questão aqui deixou de ser crime, é que não existe pena para esse crime. É um conceito que a gente chama de despenalização, não é descriminalização. Ou seja, se cair na prova assim, na lei de drogas, há uma descriminalização do usuário, não. Há uma despenalização. Por quê? Porque não tem pena. Não tem pena. Crime é, mas não há pena. Mas não há pena para ele. Porque todo crime teria que ter... Fechar a porta. Em seguida, a lei trata de aspectos relacionados à prevenção das atividades de atenção e de reinserção social dos usuários independentes. As atividades de prevenção dizem respeito à redução dos fatores de vulnerabilidade e risco e à promoção e fortalecimento dos fatores de produção. Essas atividades se encontram em detalhes, em artigo 1819 da lei de drogas. Então, a atividade de prevenção diz respeito à redução dos fatores de vulnerabilidade e risco e à promoção e fortalecimento dos fatores de proteção. As atividades se encontram em detalhes no artigo 1819. Então, a gente vai pular o artigo 1819. A outra atividade trazida pela lei 13.640 de 2019 é a instituição do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. Vai ser comemorada anualmente na quarta semana. A instituição da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. Vai ser comemorada anualmente na quarta semana de junho. Uma semana de junho, na quarta, não sei se é a última. O artigo 19-A traz a definição e detalhe as ações serão tomadas na semana especial. Tem aquela semana do câncer, né? Em outubro, né? Tumor ou roça, as coisas que eu entendi. É isso aqui? Sim. Você fez aqui todo um trabalho para mobilizar nesse período para ficar lembrando os malefícios da droga. As atividades de atenção aos usuários e ao independente de drogas são aquelas que visam a melhoria da qualidade de vida e a redução dos riscos e danos causados ao uso de drogas. A reinserção social deve alcançar também os familiares do usuário ou dependente e direciona-se a sua integração e reintegração em redes sociais. Aqui em redes sociais, tem que lembrar que isso aqui não é... Esse termo é muito engraçado. Não é redes... Ele está falando de Facebook. É Facebook não, né? É, aqui estava escrito assim, mas... É grupos sociais, né? É, grupos sociais. A rede social é uma ferramenta de tecnologia, né? Facebook, Instagram... Vou achar que é Instagram não, né? É, não. Instagram e Facebook. Pegou mal, né? Da forma que eu falei assim, tem redes sociais. Hoje o termo tem duplo sentido isso aqui, redes sociais. A Lei 13.640 me trouxe novos detalhes acerca dessas atividades. Mais uma vez lembro que esta não é parte mais importante da lei e que raras são as ocasiões que esses positivos aparecem no próprio concurso. Toda forma é recolhendo uma leitura atenta e os positivos a seguir. Então, a gente vai pular. Tem que ser mais rápido, né? Se quiser depois você ler. É fácil ser mais assertivo. Agora fomos ao que importa. O que importa? Que é dos crimes e das penas. Tanto é que nesse artigo, né? No artigo 27, a gente fala do crime. Mas, como eu falei, chegar lá não tem uma pena pro crime. Então, na verdade, houve uma despenalização. Em vez dele tirar como crime, deixou como crime. Mas não tem pena, né? Então, que nem eu falei pra você. Tem um julgado. Inclusive, que a pessoa foi pego. Isso por recurso, né? Foi por recurso até o STJ. E o STJ liberou o cara. Estava com um quilo de maconha, mas era o usuário. E comprovado que é o usuário. Não tem como, né? Não existe pena. Agora, entraremos na parte da lei de drogas que realmente costuma aparecer em questões de prova. Vamos, a partir de agora, estudar os crimes tipificados pela lei, além das disposições processuais penais. Por favor, tome cuidado aqui. Nós estamos estudando uma lei cheia de nuances polêmicas e mudanças ao longo dos anos. Vamos marcar aí. Artigo 27. As penas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nem como substituídas a qualquer tempo ou ouvidas no Ministério Público ou no Defensor. Ou seja, poderão ser substituídas a qualquer tempo. Marcar isso a qualquer tempo, porque é uma disposição diferente, né? A qualquer tempo. Ou seja, a qualquer tempo você pode substituir a pena aplicada aqui. Ao analisarmos esse discurativo, surge a questão relacionada a não cabimento das penas privativas de liberdade aos dependentes de dólar. Esta discussão é ampla no direito penal. Em muitos domitrinadores, advogam a ideia de não criminalização do consumido de dólar, mostrando-se mais profícuo, neste caso, a adoção de medidas de saúde pública e de orientação. vamos estudar a polêmica de forma um pouco mais aprofundada ao analisarmos o artigo 28, que traz talvez, talvez seja o mais importante de toda a lei. Isso aqui, para mim, está errado. A ideia é de não penalização do consumo de drogas, não criminalização. De novo, isso é técnico, mas existe. Porque existe, na verdade, três termos. Existem descriminalização, descriminalização e descarcerização. Já tem isso. Às vezes, se estuda os concursos para delegado, tem uma matéria chamada criminologia. Então, lá você estuda esses conceitos. A descriminalização, como a gente já estudou no Código Penal, é quando você tira aquilo, é o polício criminis, né? Deixou de ser crime. Então, saiu da lei penal. Existe aquilo na lei penal. A despenalização é o que está ocorrendo aqui. Você deixou de punir uma pena para a pessoa. E aí, no caso lá, você que vai trabalhar na área prisional, existe um outro termo na área prisional, que é a descarcerização. Que poderia ser um pouco da despenalização, mas inclui o cara que está carcerizado, ou seja, está naquela prisão, presídio normal, para você tentar botar ele em regimes mais brancos, né? Conselheira eletrônica. Conselheira eletrônica, essas coisas. Isso é chamada de descarcerização. Você tenta, ao máximo, não botar o cara recluso ali, né? Em reclusão. Isso se chama descarcerização. Você tem que tentar uma medida alternativa. E aí que não tem nada a ver com a lei. Tem a ver com a aplicação para a cultura do juiz, né? O juiz é mais duro, menos duro. Então, tem um processo de descarcerização. Só que hoje é o processo ao contrário, é de carcerização. A ideia cultural é que tem que prender mais. Só que hoje já nem dá conta, né? Tem que desprender mais. Não sei como é que está esses dados, mas fala que a gente não tem quantidade de presídios. Não estou falando de presídio federal. Presídio federal é tranquilo. Parece que tem vaga. Agora, presídio estadual, né? Aí é coisa que é para votar 10, 20, 30, tem 100 pessoas. Não estou dizendo também que eu defenda a descarcerização. Estou só colocando os fatos para a gente debater. Vamos estudar a polêmica de forma mais aprofundada, né? Analisando o artigo 28. Vamos ao artigo 28. Artigo 28. Quem adquirir, olha só, adquirir, vou marcar os verbos, adquirir, opa, foi muito rápido agora, adquirir, vou, pause aqui, guardar, tiverem depósito, transportar, vou trazer consigo, e aí a parada, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetida a seguinte pena, a gente fala que é pena, mas não é pena, a seguinte pena, quais são as penas? A advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Você vê que não tem nenhuma pena ainda. você vai ter a advertência, essa prestação de serviços à comunidade é uma medida alternativa, e a medida educativa de comparecimento a programa ou curso não tem. A única que parece uma pena seria essa prestação de serviços à comunidade, seria uma medida alternativa lá do Código Penal ou do Juizado Especial Criminal. Só que você percebe aqui que isso aí são as três penas possíveis, não é que você vai receber as três. O juiz pode determinar, não, você vai ter só uma advertência. Ou seja, o cara foi pego lá com um quilo, eu digo, lógico, eu só estou exacerbando, foi o caso desse cara, mas você pode ser pego com um quilo e o juiz dá a única pena para você de uma advertência. Você vai lá no juiz e o juiz vai falar para você olha, sabe que a droga é ruim, sabe disso, é uma advertência com os efeitos da droga. Essa é a sua pena. E você está liberado. A cumprida a sua pena, é simplesmente isso, não cumprida, cumpriu. A gente não pode fazer mais nada contra você. Eu acho que deixei isso é o primário, é uma coisa toda, mas do ponto de vista criminal, já cumpriu a sua pena. Quanto ao capítulo do artigo 28, chamo sua atenção para a ampliação que foi dada a conduta criminosa em relação à lei anterior, que não tipificava as condutas de ter e depósito ou transportar. O parágrafo primeiro do artigo 28 criminaliza também a conduta de quem semeia, cultiva ou colhe estreia. Plantas destinadas à preparação de pequenas quantidades de droga para uso pessoal. Luiz Flávio Gomes afirma que houve uma descriminalização formal das condutas previstas na lei, enquanto Aline Bianchini defende que houve uma descriminalização material, ou seja, abolição crimes. eu prefiro eu prefiro o Lúcio Flávio Gomes. Acho que é só formal, não é material. Ele vai abolir seu crime, mas não continua a clicar, vai continuar sendo pego pelo pomburão, vai ser levado para a delegacia, vai ser feito todo o procedimento, vai para o juiz, e aí o problema é que vai ser só advertido. mas o procedimento todo é feito, só não tem a pena. Para mim, tem a bonita porque tem todo o procedimento no final que não vai ter. Outra coisa aqui que é bom alertar, percebência aqui, adquirir, guardar, tirar um daqui, guardar, tiver em depósito, transportar, trazer consigo. percebeu que usar, isso daí também já caiu em prova, usar, não está aí, o verbo usar, o que acontece? Não sei se vai ter questões sobre esse tema, porque na verdade se a pessoa chegar com aquela cara todo vermelho, larica, a polícia te pegou, te revistou, todo, não tem mais nada, você já fumou. você não cometeu um crime nenhum, você não está especificado de nada, porque o verbo usar não está aí. Ou seja, o fato de você ter usado não te criminaliza, nem nesse caso aí, não vai ter pena nenhum, você tem que estar com a droga. Você está usando e ainda tem um pouquinho, ok, pode ser, porque você está com ela, está guardando, você está com aquilo ali, mas o cara tem comprovadamente que você acabou de usar, mas não tem nenhum resquício, com você, você tem um fato ativo, que o verbo usar, isso já caiu em prova, não? Então, se a pessoa não pode nem fazer esse procedimento, entrar lá na negação, não, ele está com o de vermelho, estava usando drogas, mas o verbo usar não está. Então, o verbo adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trouxer consigo, estar contigo, não? É um consumo pessoal. Já usei, está comprovado que eu usei, se você acabou de falar com isso, eu usei, acabei de usar, mas acabou, não pode aprender. porque esse verbo não está previsto. se você fez esse verbo, você está numa situação, um fato ativo. E isso daí já até foi, entendeu? Não sei se tem aqui, tem até jurisprudência, que às vezes o policial, não sei como é o nível da polícia em alguns estados, mas em alguns estados a polícia é mais baixa, o nível, às vezes é só primeiro grau, segundo grau. Tenho opiniado que a polícia completou agora há 30 anos. Ele entrou na época que era primeiro grau lá em Belém. Não era nem segundo grau a polícia militar, soldado em Belém. Agora que é segundo grau, acho que agora é segundo grau em Belém. Tem alguns estados que ainda é segundo grau, tem alguns estados que já é nível superior, mas na época que meu cunhado entrou, 30 anos atrás, era só primeiro grau. Não, acho que nem era o primeiro grau, acho que até quem está sério com a soldada. Aí para ir para sargento, quem teve que fazer o segundo grau? Então imagina o vídeo imagina o nível da pessoa, então às vezes fala, não, acabou de usar, vou te dar um tapa e vou te levar para a polícia. Não, não é crime. Não, mas ele usou, não interessa. Vamos lá, o STS, fala. Não, na cidade, tinha uma época que o pessoal saia do exército e já era, assim, não é da minha época, mas era automático. era automático. Quem quer entrar para a polícia? Ninguém queria, pagava mal para o garão. Meu pai me contou uma história também que era assim, na época dele. Em 1950, quando ele chegou em Belém, veio do interior, foi o que encontrou um amigo dele, lá do interior dele, falou, pô, você quer entrar para a polícia? E ele já era empregado de carteira assinada. E ele falou, não, vai ali em tal lugar, tira as medidas da farda, mas já está rodando aí no Cacetete, não tinha nem curso nem nada. Então, quanto é que é o salário? Era um terço do que ele ganhava de carteira assinada. Ele falou, não, tenho dois filhos que vão ganhar um terço do que eu ganho agora. Isso ele era trabalhador braçal. Ele falou, não, mas você pega um cara ali e dá uma pressão, no final das contas você vai ganhar mais do que isso. Os peixeiros, que era mercado de peixe, os peixeiros vão te dar peixe, os caras ali vão te dar isso, o outro te dá farinha no mercado, que a gente faz a ronda aqui e eles vão te ajudando. É muito melhor do que esse cara abraçar o ar na construção civil. Aí ele falou, não, prefiro, assim, não era certo o que ele ia ganhar mais, era só um terço. Muito engraçado, Ele falou que tirava a farda num dia, no outro dia você ia estar com cacetete na rua, sem treinamento nenhum. E com cacetete. Com cacetete, cara. Muito louco. Vamos lá, o STF, entretanto, no ligamento do recurso extraordinário, 430, 105, 9, Rio de Janeiro, rejeitou as duas teses. O ministro Sepúlveda pertença, identificou apenas a despenalização, que é isso que a gente está conversando, não é nem a descriminalização formal, nem a descriminalização material que abolisse crimes, nem a despenalização, não admitindo que as contas previstas no artigo 28 não mais constituem crime. descriminalização, diga-se de passagem, nesse caso, não é a abolição de tudo e qual que é a pena, mas sim a abolição das penas privadas. Ah, ele escreveu errado aqui. É a despenalização. Está errado. Ele escreveu. Entendeu? Ele está explicando o negócio e está falando com o outro. Entendeu? Ele falou, des... Opa! Cara, eu tenho que trazer uma outra ideia aqui, vocês estão doendo. o que ele está botando aqui está tentando explicar a despenalização. Ele está falando da descriminalização, de passagem, nesse caso, não é a abolição de toda e qualquer pena, mas sim a abolição das penas privativas de verdade. O que ele queria botar aí é a despenalização. Entendeu? O que ele está escrevendo é errado. Ele está errado. Aí é despenalização. Diga-se de passagem, nesse caso, não é a abolição de toda e qualquer pena, mas sim a pena, a abolição de penas privativas de verdade. uma vez que o PSF continua admitindo que as medidas para esse artigo 21 são penas. Então, quando ele usa o termo despenalização é que não tem nenhuma medida que vá fazer uma pena, quer dizer, nenhuma pena que é privativa de verdade. Nem a prisão simples, nem a detenção, nem a reclusão. Aí você tem uma despenalização da conduta. Se for sua multa, despenalizado. Nesse caso, aí não tem multa, mas isso é despenalizado. Tem outros crimes, mas esse é o mais clássico. Doutrinadores importantes, exemplo de Fernando Capês, acompanha a tese do STF. NUT, por outro lado, rechaça o termo despenalização, defendendo que houve uma despresionalização. A partir daí, as explanações dos doutrinadores perderam sua oportunidade para os candidatos a carros públicos. quanto às penas aplicadas pelo artigo 28, a pena chama sua atenção para o limite temporal estabelecido pelo parágrafo 3º em relação às penas previstas no inciso 2 e 3, que é de 5 meses ou 10 meses. Quando houver reincidência, tanto a imposição quanto a execução da pena para as créditos em dois anos. Então, tem 5 e 10 meses para prestação de serviços à comunidade, que é a medida sócio, medida educativa de comparecimento a programa ou curso. Ou seja, você pode ser, no máximo, ficar 5 meses ou 10 meses. No caso, é porque o cara vai botar assim, você trabalha? Trabalha. Então, vai uma vez por semana. Ou vai à noite. Não vai botar o cara também para ir todo dia. Às vezes, o cara trabalha doente, vai perder o emprego dele para ficar 5 meses indo para a estação de serviços à comunidade. Provavelmente, vai ser final de semana. tem muito caso no final de semana do bombeiro. Se você sabe, o bombeiro recebe muita... Esse pessoal. Bombeiro, polícia militar também. Você, serviço à comunidade, às vezes, é nesses locais. Então, você vai lá para o quartel do bombeiro para limpar o quartel do bombeiro. Às vezes, ele fala serviço à comunidade, mas bota no bombeiro. Você vai lá, às vezes, até tem casos até legais que eu já ouvi que o cara falar para o bombeiro acaba se regenerando. Teve um que... Eu vi a história dele. Ele foi para a estação de serviços à comunidade, foi penalizado de acompanhar lá o bombeiro. E aí, fazia faxina, ele pava o banheiro do bombeiro, aquela coisa toda. e conviveu com o pessoal durante esse período que estava em tese à punição dele. E o cara se apaixonou, falou, eu vou virar bombeiro. Estudou, estudou, depois virou bombeiro. A pena virou o objetivo de vida dele. Depois ele virou o bombeiro. Ontem, também, eu vi um muito maneiro, eu vou passar depois no Instagram, uma menina que praticamente analfabeta, depois estudou um livro que o marido dela era Gari, vocês ouviram essa história? E aí, eu vi no G1, e o marido dela pegava livro do lixo, dava para ela estudar, a menina se formou, acabou o segundo grau, virou oficial da APM em Goiás. O marido Gari até hoje, a foto dela como oficial da Polícia Militar com o marido dela do lado, Gari, até hoje, o cara é Gari. Ele trazia livro do lixo, trazia livro do lixo que ele encontrava. E ela começou a ler, a ler com vários filhos, e aquelas coisas todas. Muito legal essa história. Muito interessante, legal. Se o agente se recusar injustificadamente de cumprir as medidas previstas no artigo 28, o juiz deve submeter sucessivamente à administração verbal e multa. Ou seja, não tem pena nenhuma. Se você não quiser prestar serviço à comunidade, se você quiser participar do curso, o que o juiz pode fazer é uma administração verbal e dizer, você vai ter, vai ter, vai ter que fazer. Não quero fazer, não vou fazer, vai ficar faltando. O que vai ter depois é uma multa. Ah, tá, então vou te multar, pagar 10 salários juntos, 5 mil reais. É o máximo que pode fazer para o usuário. não é aquele pessoal que fica lá fazendo protesto de legalização da Maria Ruana, da Pônia. Acho que às vezes nem leio isso aqui, cara, não quer mais o quê? Não tem mais o quê? Não quer mais o quê? Ah, tá, ainda tem esse termo. Ainda bem que não lê, Mas tem esse outro termo também, legalização. É um outro termo também. A gente falou da descriminalização, despenalização, descarcerização. Tem outro termo na área de criminologia, que é chamada legalização. Legalização de determinada conduta é que ela passa, além de não ser um fato típico, mas ser uma coisa legal de você fazer. Nem moral, essa é uma coisa legal. Mesmo que seja para a sociedade e torna bigamia, por exemplo. Não, seria o caso assim, você legaliza, por exemplo, se algum motivo fosse proibido vender álcool no Brasil. Aí agora você legalizou álcool, você vai vender comercialmente. É isso que o pessoal cobra, na verdade, o pessoal que fica nas passeadas, eles querem a legalização, eles querem que o cara possa ter uma barraquinha, um bar onde você possa comprar maconha, o que for. Essa é a diferença, porque aqui não existe mais crime, não existe mais pena. Tipo a Holanda, né? É, tipo a Holanda. Então, o pessoal luta é a legalização. Legalização é outro termo. Porque, por exemplo, se tirasse daqui o artigo 28, revogou o artigo 28, onde é que você vai comprar maconha? Ou seja, não é mais crime, mas não é uma coisa legal ainda. não tem um regulamento de como produzir isso, mas também, se eu pegar você fumando, não tem mais nem como fazer nada, porque não é mais crime, foi revogado o artigo. A legalização é diferente. Esse artigo vai ser revogado e vou dar meios regulamentares de você fazer a plantação, colher, industrializar e vender no shopping. isso é a legalização, isso é outro termo. Vamos lá, o STF entende que o artigo 28 da lei de drogas despenalizou a posse de drogas para uso pessoal. As condutas previstas no dispositivo não deixaram de ser criminosos. Então, o entendimento do STF vai marcar aqui. Em 2014, o STF decidiu também que não é possível a imposição de medida de internação adolescente em razão do ato infracional análogo ao delito do artigo 28, nem mesmo em caso de reiteração ou descumprimento de medidas anteriormente aplicadas. Se não há pena privativa de liberdade, não faria sentido privar a liberdade do adolescente que comete ato infracional ao alvo ao crime de posse de drogas para uso pessoal, não é mesmo? Além disso, o STJ decidiu em 2014 que continua havendo reincidência nas hipóteses do crime das hipóteses de crime do artigo 28. No entanto, esse entendimento foi objeto de mudança no ano de 2018, com decisão da quinta e sexta turma no sentido de que a coordenação do crime do 28 não gera reincidência, ou seja, está mudando a gente com medo. Não gera nem reincidência mais. Essa questão do adolescente é o seguinte, por exemplo, se um adulto for pego usando drogas, você não pode fazer nenhuma medida, nenhuma pena de restrição da liberdade dele, nem prisão, sem prisão, nem reclusão. O equivalente a essas penas quando você é menor de idade é internação. é o que a gente chama aqui, que não é o nome aqui, Brasília, que Brasília é... Esqueci o nome. Qual o nome aqui, Brasília? Eu só me lembro dos nomes de... Eu sei que na minha cidade é tipo Febem, na minha cidade. É, não, aqui é outro nome. Seduc, eu acho que é Seduc, não? Não, aqui acho que é outro nome. A minha cidade deve ser Seduc, Febem. Sei lá, locais só... Sei lá, eu já vi aqui na Asa Norte. Então, esse tipo de medida de você deixar lá você internado, de você, às vezes, só sair final de semana, ficar a semana toda lá, dormir lá, ou ficar ad eterno, você nem sai. Fica até o final de semana lá. É o equivalente à prisão para o adulto. Então, a gente está falando assim, eu não posso para um adolescente aplicar uma pena em que ele vai ter que ficar lá no centro de rede sócio-advocativa. Não pode restringir a liberdade dele uma vez que não é feita com o adulto, né? Se no adulto eu só posso dar advertência, no máximo uma multa, como é que eu vou restringir a liberdade do adolescente? Então, esse é o entendimento. Então, eu não posso ser mais gravoso para o adolescente, se o adulto não é. Assim, filosoficamente eu poderia divergir disso, né? Então, eu poderia ser mais reprimida para o adolescente, para ele não... Sim, eu estou falando eu, como pessoa, estou falando agora, o entendimento é isso, mas eu como adulto acho que poderia. Eu, assim, para mim, como pessoa, acho que entenderia ser mais rigoroso para o adolescente. Só para ele não te acabar. Agora ele é adulto, se ele quiser fazer isso, tudo bem, mas o adolescente ser um pouco mais adulto. Então, você não vai prender ele, mas vai passar pelo menos dois dias lá na FB, estudando, entendendo e vendo como é que é os adolescentes mais perigosos. A vida é até arriscada, o cara lá acaba se corrompendo também. Adolescente, se locar... Igual terapia de choque, já ouviu? Os Estados Unidos que eles fazem em 2011, 12, 13 anos? Não, não vi. Eles levam na cadeia, os caras oprimem. Ah, já vi, já vi. Terapia de choque e tal, não é isso? Isso daí eu já vi, já vi, um canal de TV que eles mostram. interessado. Tenta, cara, se eu fizer merda vai vir para cá. Quinto, da repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. Esse aqui que é o grande foco hoje da lei que causa grande encarceramento no Brasil. Acho que mais de 50% é envolvido em tráfico de drogas, não sei se você sabe. Tanto encarceramento quanto homicídio, lesão corporal de natureza grave, essas coisas todas estão envolvendo ou tráfico ou associação tráfica. Vamos lá. Não sei se é por causa da lei, a partir daí tem gente que estuda isso, ou se é realmente um problema de saúde pública. Vamos lá, aspectos materiais, penais, desculpe, eu ia falar materiais. É indispensável a licença prévia da autoridade competente para produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, trocar, ceder ou adquirir para qualquer fim drogas ou matéria-prima destinada à sua preparação observadas demais esses gêneros legais. Então, na verdade, dá para decorar tudo isso aí, mas, assim, até a gente pensava ter licença prévia, se você não tem, você está fazendo tráfico. competente. Vamos ver mais para baixo. A regra quanto ao uso de drogas é proibição. Isso nós já vimos e revimos nos artigos anteriores. Este esportivo ainda está em trazer exceções. Em situações especiais, é permitido requerer licença para manusear substâncias ilícitas, caso a pessoa exerça atividade legítima relacionada a drogas. Exemplo da pesquisa científica e produção de medicamentos. Nas disposições gerais acerca dos crimes previstos na lei de drogas, temos regras acerca dos procedimentos a serem adotados pelas autoridades quando se depararem com as plantações. Artigo 32. As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas. Opa, vou marcar aqui importante. Quando vem assim, quando vem marcado em vermelho, você tem que remarcar. Pelo delegado de polícia, na forma do artigo 50A, que recolherá a quantidade suficiente para o exame pericial de tudo, lavando alto o levantamento das condições encontradas com a delimitação do local, asseguradas as medidas necessárias para a preservação da prova. Parágrafo 3º. Em caso de ser utilizada a queimada para destruir a plantação, observar-se-á, além das cautelas necessárias da produção do meio ambiente, o disposto do decreto 2.661 de 8 de julho de 1998, no que couber, dispensada a autorização prévia do órgão próprio do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, as glebas cultivadas com plantações ilícitas serão expropriadas conforme disposto no artigo 243 da Constituição Federal, e de acordo com a legislação em vigor. Atenção aqui, pois esse dispositivo foi alterado recentemente pela Lei 12, de 1961, de 2014, basicamente, a nova redação confere a atribuição de destruir as plantações ilícitas ao delegado de polícia, quando antes utilizava apenas a expressão genérica, autoridade de polícia judiciária. Essa destruição deve ser imediata, não necessitando de autorização judicial. isso aqui a gente também estuda no direito administrativo, chamado poder de polícia administrativa também, aqui tem poder de polícia judiciária, mas aqui também é administrativo, tem autoexecutariedade, toda vez que tem alguma atitude de um agente público que pode fazer autoexecutariedade, você tem um dos requisitos do poder de polícia, que é a autoexecutariedade, o que é o conceito de autoexecutariedade? O conceito é eu não preciso pedir autorização a ninguém, eu autoexecuto. Então, alguns atos, o mais importante deles é o poder de polícia, é você poder fazer sem pedir autorização ao juiz. Caso a destruição das plantas seja realizada por meio de queimada, a autoridade policial deve manter para as normas ambientais, deve atentar para as normas ambientais, mas não é necessária a autorização do Sistema Nacional do Meio Ambiente, Sistema. O dispositivo determina também que a autoridade policial deve preocupar-se com a produção da prova a ser juntada no inquérito e nos autos da ação penal. Por essa razão, as drogas não devem ser destruídas sem que se recolha quantidade suficiente para possibilitar o exame pericial. Havia ainda regras acerca da destruição de drogas apreendidas, mas essas foram revogadas. Estudaremos agora os crimes previstos na lei de drogas. Este é um dos assuntos mais importantes da nossa aula de hoje. Vamos lá. Lembra que eu conversei com a educação sobre isso? Ele já botou até aqui para a gente o gratuitamente que eu até falei para você. Vamos lá. Importar, exportar, esse aqui é o tráfego, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar consumo, fornecer drogas, e aqui está o X da questão, ainda que gratuitamente, sem autorização, ou de acordo com a determinação legal ou regulamentária. Ou seja, esse é o conceito do tráfego. Aqui, entregar a consumo, você não é o consumidor, você vai entregar a consumo ou seja, já parte acima do 4, ou seja, não tem a fiança, a fiança até 4, o delegado não tem como estipular a fiança, a fiança é só até o limite de 4 que o delegado pode estipular na fiança, a partir daí não tem nem como. Aí só, nem tem, só se fizer uma medida alternativa. de pagamento de 500, olha só, como falou, 500 a 1.500 dias multa. Normalmente, um dia multa é 1,30 avos do salário mínimo. Mas pode ser maior, agora não me lembro como é o calco da multa. Eu acho que a multa pode ser de 1 salário mínimo até 1.000 salários mínimos, agora não me lembro, então eu posso trazer informação. É o juiz que determina a multa. Quando você vê, quando a gente vê lá um código penal multa, a multa que determina é o juiz. Então ele vai dizer tantos dias multas, só que depois que ele diz vai ser, vou te punir X anos de reclusão, mais X multa. Eu também tenho que determinar qual é esse dias multa, quanto é que é a multa. Por exemplo, eu coloco que é 1,30 avos do salário mínimo. Esse dias multa é quanto é que é o salário de uma pessoa por dia. é quanto eu vou te multar. Então, 1,30 avos de um salário mínimo. Entendeu? Eu posso botar cada dia como um salário mínimo. Ou seja, se eu te dei 10 dias multa, tu vai pagar 10 salários mínimos. Eu que determino o que é que é esse dias multa. Mas aí tem um limite aí, eu não me lembro qual o limite máximo. Mas, em geral, tu vai ver nas sentenças assim, 1,30 avos do salário mínimo. Ou seja, cada dia é 1,30 avos. Ou seja, o cara pode pegar até 1.500 dias multas. Dependendo da situação, pode pegar 1.500 salários mínimos. O salário mínimo é 1.000 reais, mas acrescentar mil aí vai dar 1.500.000 de multa. Mas é o limite máximo. Perceba que o núcleo do tipo penal do tráfico início, deixa eu botar de outra coisa que isso aqui é o nosso. Tráfico e início de drogas contém 18 verbos diferentes. Podemos dizer, portanto, que estamos diante de um tipo penal misto alternativo. Hipótese em que a prática de mais de uma das condutas previstas não implica em concurso de crimes. Ou seja, se você é mais de uma conduta, você vai responder por um crime. A criminalização de qualquer... Está dormindo aí, cara? A criminalização de qualquer das 18 condutas independe de novo. Pratica o crime do tráfico início de do recente, portanto, aquele que fornece ou oferece drogas, mesmo que gratuitamente. o STJ entendeu... Foi? O STJ entendeu... Fala aí. Pode por aqui. O STJ entendeu também que a simples conduta de negociar a aquisição de droga, mesmo que por telefone, já é suficiente para a configuração do crime em sua forma consumada, não apenas tentada. Ou seja, se você pedir pelo WhatsApp e o cara dizer não, está ok, vou mandar entregar. Tem um... Meu nome agora é só o nome dele, você apareceu na TV, Deliver. Eu vi o... Tem o Deliver agora. Eu vi o da Cunha, o da Cunha, que é o delegado, ele estava com... Ele apreendeu o motoboy com a máquina de passar cartão e você abria a máquina ali, a parte do papel, já estava a droga e na outra máquina para passar, realmente, entendeu? Então, ele dizendo, droga, delivery, aí no próprio passa cartão tem a droga, só abrir, entregar, ainda passa a máquina para receber. Eu falei, meu pai... Delivery, tem o Delivery. Então, o Delivery também é tráfico, né? Você não está ali fisicamente entregando para a pessoa, vai estar tráficando. Então, pelo intermediário. Às vezes, o cara nem sabe, sabia disso. Já vi casos, assim, que já... Assim, vi não. Eu acredito. Li rápido. O motoboy nem sabe. Eu li rápido, li rápido um dia desse que um Uber. O cara chegou, tem que levar essa bolsa ali, não sei o quê. Na verdade, estava transportando droga para o outro local. Transportando droga, o cara botou lá a mala que tinha que levar porque meia mulher, não sei o quê, para fazer uma desculpa, eu vou pagar aqui, dando qualquer... Deu uma gorjeta para o cara, botou um feliz. Levar só esse objeto aqui, vai receber lá. Chegava lá, era droga. Não era pouca, não. direito penal, consumação do crime de tráfego de drogas na qualidade da moralidade de querer. Conduta consciente em negociar por telefone, aquisição de drogas e também disponibilizar o veículo que seria utilizado para o transporte no entorpecente, configura o crime de tráfego de drogas em sua forma consumada e não tentada. E ainda que a polícia, com base em indícios obtidos por interceptação telefônica, estendo efetivado a apreensão do material entorpecente, antes que o investigado efetivamente o recebesse. O que ele está explicando aqui? Ainda que não tenha chegado lá no destinatário. Peguei no meio do caminho. Como você falou, peguei o motoboyle no meio do caminho, mas já configurou o crime. Ainda que não tenha chegado ao destinatário. Ele fala, tem efetivado a apreensão do material entorpecente antes que o investigado efetivamente recebesse. Ainda assim, já configurou. Não cheguei a receber, não, mas aí já tem como comprovar pelo WhatsApp, pelo distribuição do telefone, que você comprou. Nas mesmas penas encorre. Quem? Importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem, depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente. Vamos marcar aqui novo, gratuitamente. Ainda que gratuitamente, sem autorização, em desacordo com a determinação legal, regulamentar matéria-prima, insumo, produto químico destinado à preparação de drogas. esse aqui é o cara que prepara droga, semeia, cultiva ou faz colheita sem autorização, de acordo com a determinação legal e regulamentar de plantas que se constituem matéria-prima para a preparação da droga, ou seja, o cara que prepara droga, ele também é traficante. O cara fica no laboratório, ou fica tomando conta da plantação, que às vezes o cara, dizia que estava só cuidando aqui do terreno, principalmente lá no sertão, lá no Nordeste, tem muita plantação de maconha, alguns locais. Lá, como é que a gente chama? Não sei como é, eu ia chamar agricultor, né? Agricultor, está lá, ele corre na mesma pena do traficante, de 5 a 15 anos, está lá capinando todo dia para a planta da cannabis sativa, se ficar boa, ele também está na mesma ou de 5 a 15 anos, porque ele está semeando, utilizando local de qualquer natureza, local ou bem de qualquer natureza, de quem tem propriedade, possa demonstração, guarda a vigilância ou consente que o outro dele se utilize, ainda que gratuitamente, de novo, ainda que gratuitamente. Tem que perceber que o semei não tem gratuitamente, não. O um tem, o dois não tem, e o três tem. Sem autorização, desacordo com a determinação legal ou regularmente para o tráfico de drogas. É o cara que deixa um bar, restaurante, ele libera o local para, consente, para tráfico de drogas e também é traficante. Ele utiliza local ou bem de qualquer natureza que tem propriedade, possa ser administração, guarda ou vigilância ou consente que o outro dele se utilize. isso. Ou seja, eu sou dono de um bar, eu autorizo o cara a traficar no meu bar, eu corro na mesma pena, tem que lembrar que está lendo isso aqui, nas mesmas penas encorre o dono do bar, deixou o cara ficar traficando lá no bar dele, o cara que ficou traficando no cachorro quente, no boteco, o dono também, se a polícia conseguir o horário, ele vai incorrer na mesma pena, 5 a 15 anos. vende ou entrega drogas ou matéria-prima e suma ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou de acordo com a determinada legal ou argumentar o agente policial disfarçado quando presentes os elementos probatórios razoáveis da computadora criminal para existentes. Isso aqui a gente leu também no Estatuto de Desarmamento, não foi? Isso aqui, esse termo aqui? Esse termo é o policial está disfarçado, e aí você pode dizer, mas ele não vai consumir, entendeu? Aqui, ele vende ou entrega drogas ou matéria-prima e suma o produto químico destinado à preparação de drogas sem autorização e de acordo com a determinação legal ou argumentar a agente policial disfarçado quando presentes, esse termo que é importante, quando presentes os elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. E lembra que eu falei que alguns casos, você não configura o crime porque aquela pessoa que vai comprar ele não é o usuário, você não tem a tipicidade, nesse caso isso aqui está com cara de ser artigo novo, ou policial disfarçado, inciso novo, vamos lá, vamos ler o final aqui. Aqui estamos diante de mais uma grande lista de conduta tipificada, são as chamadas crimes equiparados ao tráfico. Neste crime, não se exige que a substância já contene efeito farmacológico que a droga propriamente dita terá, bastando que a autoridade policial e posteriormente o Ministério Público prove de que a substância se destina ao preparo de drogas. Embora isso se refira aos insumos utilizados para a preparação de drogas, a segunda turma do STF entendeu no julgamento do HC, do Hades Corpus 14461 de São Paulo, que semente de maconhas não configura elementos proibitivos do texto legal. Ou seja, você ter só semente sem semear, porque aqui ele fala semear, de ver só semente sem semear não é crime. A segunda turma, por maioria, concedeu a ordem de Hades Corpus para restabelecer decisão do juízo de primeiro grau que em razão da ausência de justa causa, rejeitou a denúncia e determinou o trancamento da ação penal proposta contra o réu acusado de importar pela internet 26 sementes de maconha. O Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento do Tribunal Regional Federal que reformou a decisão do juiz a cor e determinou receber a denúncia para que o paciente respondesse pelo Trácio Internacional de Drogas. Lei 11.343, 2006, artigo 23, parágrafo 1º, inciso 1, combinado com o artigo 40, inciso 1. Adão entendeu que a matéria-prima ou insumo deve ter condições e qualidades químicas que permitam mediante transformação ou adição, por exemplo, a produção de droga ilícita. Não é esse o caso das sementes da planta canapis ativas, as quais não possuem substância psicoativa. Trancamento da ação penal. Vem sido o ministro de Astófeles quem definiu a ordem. Explicar, o juiz de primeiro grau achou que a compra das 26 sementes não era crime. A tipo, que está falando do ACMA. Ele recorreram, o Ministério Público recorreu, o Tribunal Regional Federal manteve, na verdade, reverteu e disse que era fato tipo. O Superior Tribunal de Justiça manteve. Aí o STJ veio e falou não, vale o que o juiz lá do primeiro grau disse, não é crime. Entendeu? Esse aqui que está escrito, o juiz disse que não é. O tribunal disse que é, o STJ disse que é, o STF disse que não é crime, mas semente. Você tem que plantar semente. Ah, calma aí. Pera aí, então no caso o STJ também configurou o STF que não é. o STF não falou. Então se o STJ perguntar se a semente, pelo entendimento do STJ, você tem a semente em casa, já é crime. Importar a semente. Importar a semente, você está fazendo tráfico, interação e droga. No caso do STJ, do STF, ele entende que não. Ele não tem esse verbo lá, ter a semente. É semear. Semear é você pegar, a gente aprende um paraginho, botar um algodãozinho e jogar a semente em cima. Você está semeando. daí você pode ter o preparo. Porque no final aqui tem esse termo para a preparação da droga. Enquanto você não semeou, não está preparando a droga. Só a semente em si é inócuo. Vamos lá. O inciso 2 criminaliza a conduta de quem planta o colho vegetal que serve de matéria-prima para o preparo de droga. Lembra você que a determinação específica na lei de drogas e no artigo 243 da condição acerca da expropriação da terra utilizada para as finais. Expropriação é o seguinte, o cara perde o direito da terra. Tem um terreno lá de um hectare. Se for pego droga lá, simplesmente perde o direito daquele terreno. Sou expropriado, passa a ser do governo. O inciso 3 trata da utilização do bem ou local de qualquer natureza para o tráfico. Esse tipo penal pune um agente que não pratica o tráfico direcionamente, mas admite em local do qual tem posse a propriedade de administração guarda ou vigilância. É o caso daquele que abre as portas da casa noturna, do hotel, do motel ou mesmo de bens como veículos, aeronaves e embarcações. Perceba que a conta prevista no inciso 3 apenas se certificada quando tiver por finalidade e permitir o tráfico. Caso uma pessoa seja do imóvel de sua propriedade ou seu barco para que seus amigos consumirem drogas, não encorrerá em crime. Eu tenho que marcar isso aí, né? Importante. Importante que eu estou falando assim para o curso, né? Para saber. Eita, besteira. Deixa assim, deixa eu esquentar. Recentemente, o STJ proferiu decisão negando a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em um caso no qual o crime ocorreu na resistência do agente, da agente. O pensamento adotado pela sexta turma foi o de que se o domicílio é utilizado como local para o tráfico, não faz sentido que ele seja escolhido para um espaço próprio para dificultar o cometimento de crimes pelo agente. Entendi, na agente, foi estirulado, calma, eu vou relegar. Recentemente, o STJ proferiu decisão negando a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar domiciliar em um caso no qual o crime ocorreu na residência do agente. O pensamento adotado pela sexta turma foi o de que se o domicílio é utilizado como local para o tráfico, faz sentido que ele seja escolhido como espaço próprio para dificultar o cometimento dos crimes pelo agente. Entendeu essa maluquice? ou seja, o cara estava preso... Entendi, o cara estava usando a casa para vender droga, ele emprestou, aí ele foi punido nesse caso por ter emprestado, aí não faz sentido dar uma prisão domiciliar uma vez que ele vai estar no local do que ele se deu, não haveria... É tipo, volta para a boca de fumo, vai fazer, vai continuar, tipo isso, uma indústria, vai mais... Por fim, o inciso 4 foi trazido pelo pacote anti-crime, eu falei que aquela parte final sempre é do pacote anti-crime, foi a questão do agente infiltrado, que por fim, o inciso 4 foi trazido pelo pacote anti-crime aprovado no final de 2019 com o objetivo de facilitar o trabalho policial, sobretudo o agente policial disfarçado, que obviamente omitiu a condição de agente público para o potencial criminoso. Não se deve confundir policial disfarçado com policial infiltrado. previsto na lei de 1850, aquela se trata de uma condição intermediária, de uma campana e infiltração policial. A previsão legal também se presta para evitar alegações de flagrante preparado e de crime possível. Induzir, instigar, auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. Ou seja, aqui é outro, já outra, já outro crime. vou ler só mais esse aqui, né? Ou não? Tem coisa pra caramba. É porque ele não está separando de pouquinho. Ele não está explicando, agora é outro. A gente leu o 33, agora está no parágrafo, parágrafo segundo de 33, né? É o induzimento ao uso de drogas. Induzir, instigar, auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. Detenção de 1 a 3 anos e multa de 100 a 300 dias multos. A lei anterior prevê como crime a apologia ao uso ou ao tráfico de drogas. Essa conduta foi descriminalizada em razão de diversas controvérsias surgidas à época acerca da liberdade de manifestação do pensamento assegurada pela Constituição. Um caso emblemático ocorreu em 1997, quando membros de uma famosa banda que defendeu a legalização do uso maturinho foram presos pelo crime de apologia. Para evitar esse tipo de situação, foi usada a ação direta de constitucionalidade de lei de constitucionalidade número 4.274. Na decisão, o STF não declarou o dispositivo inconstitucional, mas deu a ele interpretação conforme a Constituição. A seguir, temos o extrato da decisão bastante clarecedor. Ação direta de constitucionalidade pedido de interpretação conforme a Constituição do artigo 2º, que é esse aqui, induzir, instigar ou auxiliar. Artigo 2º, a praia 2º, do artigo 33 da lei 11.343.2006, criminalizador das condutas de induzir, instigar ou auxiliar alguém a uso de deficiência de droga. cabível o pedido de interpretação conforme a Constituição de preceito legal portador de mais de um sentido, dando-se que ao menos um deles é contrário à Constituição. A utilização do parágrafo 3º do artigo 33 da lei 11.343.2006, como fundamento para a proibição judicial de eventos públicos de defesa da legalização ou descriminalização do uso de entorpecentes, ofende o direito fundamental de reunião, expressamente otorgado pelo inciso 16 do artigo 5º da 4ª máquina. Regular exercício das liberdades condicionais de manifestação de pensamento, expressão e sentido lado, além do direito de acesso à informação, inciso 4, inciso 9 e 14 do artigo 5º da Constituição republicana, respectivamente. Nenhuma lei, seja ela civil ou penal, pode blindar-se contra a discussão do seu próprio conteúdo. Nem mesmo a Constituição está a salvo da ampla, livre e aberta discussão dos seus defeitos e das suas virtudes, desde que sejam obedecidas condições de seu direito condicional de reunião, tal como a prévia comunicação às autoridades competentes. Impossibilidade de restrição ao direito fundamental de reunião que não se contenha nas duas situações excepcionais, que a própria Constituição prevê, o estado de defesa e o estado de sítio. Artigo 136, parágrafo 1, inciso 1, a linha A, e artigo 139, inciso 4. Ação direta julgada procedente para dar o parágrafo 1. Segundo, o artigo 33 da lei 11.343, 2006, interpretação conforme a Constituição, e dele excluir qualquer significado que seja proibição de manifestações e debates públicos acerca da descriminalização ou legalização de uso de drogas ou de qualquer substância que leva o ser humano ao interpensamento episódico ou então viciado de suas faculdades específicas. Entendeu? Ou seja, tinha uma discussão se eu faço um evento na qual a gente vai fazer uma festa para lutar pela descriminalização da maconha. Isso aqui seria um induzir, instigar ou auxiliar? Alguém ousar? Então tinha gente sendo presa na época que ele acho que foi, me lembro agora, foi Raimundo, não lembro quem era na época essa banda. Essa banda foi presa, não me lembro, não sei qual era a banda, não sei se era o Raimundo. Raimundo o cara é convertido agora, não é? É. Acho que teve uma banda e aí eles julgaram isso que não. Por quê? Porque prevalece o direito constitucional de direita reunião. Reunião, não é? E é o livre, não é o pensamento, não é? É, livre pensamento também. aqui, botou vários exercícios aí, então escreveu os outros aqui, quatro, senso nosso. Deixa que obedeça avisar, né? Que a reunião tem que ser, não seja para fins paramilitares, eu lembro mais ou menos. Sim. Parágrafo terceiro, oferecer droga eventualmente e sem objetivo de lucro a pessoa de seu relacionamento para juntos a consumir. Ou seja, você oferece lá para sua namorada, seu colega, detenção de seis meses a um ano e pagamento de 700 a 1.500 dias multas, sem prejuízo das penas previstas no artigo 28. Lembra que o artigo 28 é prestação de serviço à comunidade, advertência sobre os efeitos da droga e educação. Para que seja configurado o crime de uso compartilhado, o tráfico de menor potencial ofensivo é necessário a concomitância de alguns elementos. O oferecimento de droga de forma eventual para a pessoa de seu relacionamento a ausência de objetivo de lucro e consumo conjunto. Caso alguns elementos destacados não estejam presentes a gente responderá pelo crime de tráfico de drogas. Ou seja, não estou oferecendo para você mas estou consumindo. Não estou traficando. Se eu só oferecer para você ainda que gratuitamente não, não, fuma aí. Trafiquei. Não, fuma aí mas vou dar um trago. Não trafiquei. Ah, mas eu não cobrei dinheiro. Não interessa. Tá lá. Todos os exercícios gratuitamente você está traficando. Até porque se gratuitamente não sei se você pegou essa época da infância o pessoal sempre fala que o primeiro tec-in é sempre de graça. O cara oferece para você para te viciar e depois ele quer cobrar. Eu conheci um cara que ele falou esse cara era muito ruim. ele falava assim William, eu chamo os menores aí eu chamo eles para fumar digo que é bom dou a primeira e a segunda vicio eles na terceira quando eles impediam de gol não é assim não ó, custa de dinheiro aí coloca os ou seja ele dizia para mim desse jeito eu falei meu Deus como é que tu tem coragem para fazer isso eu sou viciado mesmo não estou nem aí não ele já era viciado ele mesmo era traficante ele mesmo viciava os menores para depois arranjar grana para comprar dele caso alguns elementos destacados não sejam estejam presentes ou a gente responderá pelo crime comum de tráfico de drogas atenção ao nome dado a esta modalidade de crime pois o SESP formulou uma questão recente que o chamou de tráfico perifilegiado apesar de normalmente eu utilizar essa denominação para referir-se ao parágrafo 4º esse parágrafo 3º na verdade é tráfico menor potencial excessivo e que chamou de tráfico privilegiado parte da doutrina enxerga desproporcionalidade na multa combinada para o uso compartilhado pois a multa para o tráfico prevista no CAPT é de 500 a 1.500 de multa o agente deste crime é o usuário é o usuário que por educação oferece a droga por isso deveria ter uma pena mais brandas do que a do traficante porque aqui é 700 a 1.500 parágrafo 4º vamos finalizar aqui o parágrafo 4º nos delitos definidos no CAPT e no parágrafo 1º deste artigo as penas poderão ser reduzidas de 1 sexto a 2 terços isso aqui está cortado agora desde que o agente seja primário de bons antecedentes não se dedique às atividades criminosas nem integre a organização criminosa isso aqui vedada a convenção das penas de restritivo de direitos é que provavelmente foi a inconstitucionalidade lembra que eu falo para você que a gente conversa que toda vez que o cara obriga nesse caso você vai ter que punir um prisão tal pode é o juiz que tem que decidir o princípio constitucional da individualização da pena senão você vai estar quebrando o princípio constitucional ela é inconstitucional porque ela quebra o princípio da constituição que é o qual individualização da pena a pena pode ser genérica é um direito seu subjetivo do artigo 5 a individualização da pena se eu digo que toda vez na situação x você vai ter a prisão x ou você não vai ter direito como está aqui uma pena restritiva de direito o que eu estou fazendo desindividualizando a pena o juiz não vai poder conceder isso porque ele já está vamos dizer assim amarrado a não poder fazer isso e ele não pode porque ele tem que individualizar a pena por isso que eles sempre julgam inconstitucional não é nessa lei várias leis elas já aconteceram este é o tráfico privilegiado em causa de diminuição de pena exige que o agente seja primário tenha bons antecedentes e não integre organizações nem se dedique a atividades criminosas atenção as atividades criminosas mencionadas não precisam ter necessariamente em relação com o tráfico de drogas quero chamar essa atenção aqui para dois julgados do STJ a respeito da dedicação do agente a atividades criminosas o STJ confirmou o entendimento confirmou a decisão de outro tribunal no sentido de que a quantidade de drogas que o agente portava era muito grande que daí se poderia concluir que ele se dedicava a atividades criminosas e por isso estaria afastado do benefício do tráfico privilegiado ou seja ele era réu primário de bons antecedentes e aí nessa questão de se dedicava a atividades criminosas o fato da droga ser muito ter muita quantidade de drogas entendeu-se que ele se dedica a atividades criminosas que era muita droga vamos ver o segundo julgado o STF por outro lado tem de forma diferente e obviamente a interpretação do STF é mais importante para fins de prova você precisa ter em mente portanto que para o STF a quantidade de drogas da preembeda não importa na aplicação da minorante do parágrafo 4º mesmo que seja uma quantidade muito grande vejo julgado a respeito do assunto participação organização criminosa e quantidade de drogas a segunda turma por unanimidade deu parcial provimento a recurso ordinário em abas corpus para reconhecer a incidência da causa de imunição de pena da pena prevista no artigo 33 parágrafo 4º da lei 11.343 de 2006 a determinar que o juízo a cor o juízo a cor é o juízo que deu a decisão após definir o pantomá de redução recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direito se preenchidos os requisitos do artigo 44 do código penal lembra que eu falei que toda vez que eu vou dar uma pena eu tenho que fazer um trifásico primeiro eu tenho que ver o que? Situações primeiro eu vou dar as circunstâncias judiciárias do crime oito circunstâncias vou dar as circunstâncias judiciárias do crime e aí dentro o máximo e o mínimo eu defino a pena depois eu vou ver todas as situações do crime que são atenuantes ou agravantes por um réu certo? depois no final eu vou fazer as causas de aumento e diminuição como ele não considerou o parágrafo quarto não teve a terceira fase da aumento e diminuição que poderia ter reduzido aqui pelo parágrafo quarto na decisão dele a pena pode ser reduzida de um sexto até dois terços e aí ele não considerou porque o cara tinha uma quantidade muito grande de droga e falou não então não tem nenhuma redução da sua pena entendeu? então o STF disse não tem que recalcular a pena do cara teria que reduzir seria tipo um atenuante essa quantidade não isso daí não é atenuante isso daí é aumento e diminuição de pena agravante e atenuante na segunda fase lembra? e atenuante e agravante é outra coisa em caso de aumento e diminuição de pena vamos ler de novo poderão ser reduzidas de um sexto ou a dois terços agora tu me confundiu atenuante e agravante não não atenuante e agravante na segunda fase é o caso de por exemplo você usou de muita força você fez determinada conduta que é agravante você usou de outras situações isso é atenuante e agravante e no caso a qualificadora entra na última fase ou não? na última fase é caso de aumento de emissão de pena tá entendeu? isso aqui é uma qualificadora redutora um privilégio vamos ver o que ele falou aqui determinar que o Jusacó após definir o patamar da redução recalcule a pena e proceda o reexame do regime inicial é porque ele vai recalcular de um terço de um terço de um sexto a dois terços e ele tem que recalcular se ele se for abaixo de quatro o regime inicial é diferente se for de quatro a oito é um e acima de oito é outro acima de oito é reclusão regime fechado de quatro a oito pode ser reclusão ou semiaberto até quatro aí é sempre aberto entendeu? até quatro aberto de quatro a oito pode ser semiaberto semiaberto ou aberto acima de oito aí tem que ser fechado e é por isso quando ele recalcula ele tem que definir o regime e às vezes por causa de meses você vai ter que cumprir o fechado inicial e aí você se dá mal porque aí tem que cumprir no mínimo um sexto de um mês você vai cumprir bem mais no fechado no caso o paciente foi condenado a pena de cinco anos de reclusão em regime inicial fechado e é o pagamento de quinhentos dias multos então falei errado então de quatro a oito pode ser o fechado e o semiaberto ele pegou cinco e foi pro fechado e é o pagamento de quinhentos dias multos pela prática do crime previsto no artigo 33 capítulo da lei 11.343 a defesa alegou que o não reconhecimento da minorante prevista no parágrafo quarto do artigo 33 de drogas para ser custos transregulares baseou-se unicamente na quantidade de drogas apreendidas o colegiado assentou que a grande quantidade de entorpecentes apesar de não ter sido o único fundamento apontado para afastar a aplicação do redutor do artigo 33 para o quarto da lei 11.343 foi isoladamente utilizada como elemento para prisão e participação do paciente ou organização criminosa e assim negar-lhe o direito a minorante ressaltou que conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a quantidade de drogas não pode automaticamente levar ao entendimento de que o paciente faria do tráfico o seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa vamos marcar essa frase que eu vou fazer que é matou a charada então para o STF a quantidade de drogas não pode automaticamente levar ao entendimento de que o paciente faria do tráfico o seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa não é o fato de ter muita droga que você já entrega uma organização criminosa ou faz disso um meio de vida se tiver configurado um dos dois você perde a possibilidade de um sexto a dois terços de munição ademais observou que o paciente foi absolvido da acusação de delito de associação para o tráfico tipificado no artigo 35 da lei 11.346 de 2006 por ausência de provas desta forma a torna considerou ser patente a contradição dos fundamentos usados para absolvê-la da acusação da pática do mencionado delito e os utilizados para negar o direito adorante no ponto referente a participação na organização criminosa entendeu ou seja o juiz deu mole ele ao mesmo tempo falou que ela não estava condenada no associação do tráfico e depois disso não vou eu não vou te dar porque você participou de organização criminosa falando do associado ao tráfico como que ela participou de organização criminosa entendeu o assessor deu mole o juiz nem leu esse nome ainda com relação a dedicação do agente a atividade criminosa deve mencionar outro julgado do STJ segundo o qual é possível a utilização de inquéritos policiais ou ações penais ainda em curso para a formação da convicção de que o resto se dedica a atividades criminosas de modo a impedir a aplicação do tráfico privilegiado causa de munição de pena artigo 33 parágrafo 4 lei 11.343 2006 dedicação a atividade criminosa utilização de inquéritos ou ações penais possibilidades é possível a utilização de inquéritos policiais ou ações penais para a formação da convicção de que o resto se dedica a atividade criminosa de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33 parágrafo 4 da lei 11.343 2006 recurso especial do STJ é importante mencionar que esse posicionamento excepciona a súmula 444 do STJ segundo a qual é dada a utilização de inquéritos policiais em ações penais de curso para agravar a pena base harmoniosa 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 de maneira de maneira que o princípio da inocência não é absoluto de maneira que conceder o benefício do artigo 33 parágrafo 4 da lei 11.343 para condenado que responde a inúmeras ações penais ou seja, investigado em diversas inquéritos policiais seria o mesmo que equipará-lo a quem uma única ocasião na vida se envolveu com as drogas isso ofenderia o princípio constitucional que é a individualização da pena quanto a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito o STF declarou essa proibição inconstitucional e cede controle difuso de constitucionalidade habeas corpus 907 256 do Rio Grande do Sul em razão da ofensa ao princípio da individualização da pena toda vez que você tem essa situação você está ofendendo opa vou botar um mousepad aqui de individualização da pena este julgado motivou a edição da resolução número 5 2012 do Senado Federal suspendendo a eficácia desta parte do dispositivo preste bastante atenção aqui pois é uma forte possibilidade de questão de sua prova a vedação da conversão da pena do tráfico privilegiado em penas restritivas de direito foi declarada constitucional pela STF sem sede de controle difuso teve que solicitar suspensa pela resolução número 5 do Senado Federal o STF também tem aplicado a minorante do parágrafo 4º a mula que no nosso caso era uma pessoa que engoliu cápsulas de cocaína para transportá-la posteriormente o STF também entendeu que a atuação da pessoa como mula não significa necessariamente que ela fala parte de uma organização criminosa em decisão de fevereiro de 2014 o STJ reiterou a sua orientação no sentido de que a minorante do artigo 33 para o 4º da lei 11.343 não havia retirado o caráter de ondo do crime de tráfico privilegiado de torpecentes entretanto o STF faz todo esse entendimento e por isso o tráfico privilegiado não deve ser mais considerado como crime de ondo porque na prática as 1.514 não está mais valendo deixa eu marcar isso aqui importante ou seja o tráfico privilegiado não é crime de ondo porque o tráfico é crime de ondo vamos lá isso aqui acho que acabou já vai para o 34 a gente continua amanhã tráfico de drogas 12 metrinha da pena cláusula de diminuição do artigo 33 para o 4º da lei 11.343 a gente na condição de mula a ausência de prova que integra a vida a mudança mula é o cara que só leva nem a traficante nem nada só é possível a gente ganha 10 mil ali para errar para outro país 4 mil mas ele já tem o internacional coloca a própria vida em inglês é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado ao transportador de drogas na qualidade de mula uma vez que a simples atuação nessa condição não induz automaticamente a conclusão de que ele seja integrante da organização criminosa o STF não reconhece mais o caráter de ondo do tráfico de drogas privilegiado um último comentário sobre o artigo 33 para o 4º você vê que o artigo 33 para o 4º é cheio de detalhes só um parágrafo só da lei é por isso que tem mais de 50 páginas de teoria o último comentário sobre o artigo 33 para o 4º é com base em julgado da 6ª turma do STJ que decidiu ser inviável reconhecer reincidência com base em um processo de tráfico que foi posteriormente desclassificado para porte de substâncias do PC para consumo próprio tráfico de drogas causa especial de emissão de pena artigo 33 para o 4º da lei número 11 1343 de 2006 incidência reconhecimento equivocado é inviável reconhecimento da residência com base no único processo anterior em desfavor do réu no qual após desclassificar o delito de tráfico para porte de substâncias entorpecentes para consumo próprio o juiz instiguiu a punibilidade por considerar que o tempo da prisão provisória seria mais do que suficiente para compensar eventual condenação é inviável reconhecimento de residência com base no único processo anterior em desfavor do réu no qual após desclassificar o delito de tráfico para porte de substâncias do PC para consumo próprio o juiz instiguiu a punibilidade por considerar que o tempo da prisão provisória seria mais do que suficiente para compensar a eventual condenação daqui já é o 34 a gente continua mas entender essa parte final aqui você pode usar os inquéritos tem vários inquéritos policiais então eu vou aplicar o 34 o 33 parágrafo 4 mas tem um único inquérito do cara um único processo mas ele foi desclassificado para porte você lembra que a gente leu lá que o porte não gera reincidência o porte de droga o consumo de droga não gera reincidência então não tem como eu não aplicar o 33 parágrafo 4 eu não aplico o 33 parágrafo 4 quando foi inquérito o cara tem vários B.O. na delegacia aí ele ele vive do crime entendeu agora o cara tem um único inquérito e nesse inquérito é sobre o uso ele é o usuário aí não gera reincidência porque ele não é reincidente então ele vive do crime é o usuário essa é a diferença aqui como é que eu aceito inquérito e não aceito o processo porque nesse caso aqui o processo era um só e era desclassificado para o usuário o próprio inquérito também é uma parte administrativa já o processo em si já tem denúncia já tem feito tudo mas acho que você entendeu eles aceitam o inquérito como caso para você não aplicar o parágrafo 4 entendeu para não aplicar não ter a diminuição da pena porque uma quantidade de inquérito indica que você já já vem fazendo o inquérito teve os três teve a conduta típica o ISO indícios suficientes de autoria prova da materialidade do fato indícios suficientes de autoria prova da materialidade aí você tem vários você não tem que parar as partes se for o caso a gente vai pegar vai revisar mas além de drogas é bem detalhezinha vou pausar aqui então amanhã a gente continua aí amanhã eu vou fazer de casa